Na final da UEFA Champions League, o PSG chega pra enfrentar a Inter de Milão. Só que antes disso, ele tá ansioso mesmo, é pro jogo contra o Strasbourg. Deixei ele só ansioso, a gente simulou, vencemos 1x0, falta um jogo pra terminar a temporada. O PSG inacreditavelmente não perdeu nenhum jogo e só empatou um, o resto só vitória. Só que o que estamos realmente ansiosos pro episódio de hoje é a final da Copa da França contra o Lyon. Os dois times mais temidos aí ultimamente da Ligue 1. Não, o Olympique de Marseille tá mais, o Lyon é apenas o décimo colocado, mas tem tradição no futebol francês. Tá ligado né, aquela conversa sempre antes do jogo, todo mundo no foco total. Daí o Marquinhos, o capitão do time, pode levantar a taça. Time do PSG que vem a campo com o Perebinha, Neymar e Mbappé, ainda com o Messi lá no banco de reserva, mas nem no banco cara. Eles tão de sacanagem com o Messi. E pra você que tá ansioso pra essa grande final, mais um título pro Perebinha, pode pintar no episódio de hoje. Faça como os caras aí ó, do Lyon, fique sentado e assista o vídeo, mas clique no like mano e se inscreve se não é inscrito. Estamos muito próximos da marca inacreditável de 300 mil inscritos. Eu nunca imaginava chegar aí mano, mas a gente chegou né. Agora, chegou ainda não, ainda vai chegar. Mas vamos comemorar que tem jogão pra acontecer, Perebinha tá ligado, tem mosaico do Lyon, o mando de campo é deles. A gente vai jogar contra o apoio da torcida. Vamos lá, bola rolando. Brilha a Pereba. Já tem uma falta perigosíssima pro Lyon. O Lyonzão, o Lyon tentou uma, tentou duas. Erraram todas, a primeira na barreira e a segunda passou mais perto. Tem falta ali marcada pro Lyon, mais uma bola perigosa, parece replay do último lance. Da última falta que eles tiveram. É o Cherqui na cobrança na barreira, de novo estilo a última. Só que não sobrou pra ele. Vem o Lyon tentando novamente. A gente tá ligado, é pro contra-ataque, bora chave. Toma essa, não tomou, chegou, bateu, Donnarumis Palma. Outra bola sobrando. Aí o Lyon mete pressão no início do jogo. Torcida vai ensurdecendo nossos ouvidos. Vai empurrando o time do Lyon. Pereba domina, tem contra-ataque. Bola ligada aí com o Kylian Mbappé. Pereba encosta de novo. Vamos de boa. O passe não acontece, mas a sobra foi excelente. Vai Pereba, escapou, tentou, tocou. Ah, mano, ele dominou de calcanhar, véi. Lambança na saída de bola do Lyon. Ontem esse canteio PSG. Primeiro pau, desvio. Olha o Chaves. Simons não chegou. E o Lyon bota a bola lá dentro. Criaram todas as chances do jogo até agora. E essa finalmente entrou pro nosso azar, cara. Mas talvez o time acorda, o time começa a jogar. Ele dominou e girou quase que livre. Vai protegendo, vamos lá. O Guiê tá na marcação. O Péricles vem. O Péricles chegou. Foi empurrado. Conseguiu o cruzamento. Neymar Júnior quase faz o Puskas. Meteu ali um voleio violento. Olha o Pereba carregando, mano. Aí teve o contato físico. Ele não desistiu. Não deixou a bola sair. Neymar ainda de leve. Tocou na trave. Perebinha foi malandro demais. E o Neymar empata o jogo. É gol do PSG. E olha só a malandragem que a gente foi, mano. A gente estava muito impedido. Eu desisti do lance, ó. Fingi que não era comigo. Mas é um lance polêmico. Porque, de certa forma, o camisa 5 ali do Lyon deixou de ir na marcação e foi em mim. Olha só. Olha o camisa 5. O passe veio. Ele ameaçou ir no Perebinha. E quando viu, já era longe. O Neymar estava aguardando essa. Vai ganhar. O Mbappé ganhou. Chegou. Rolou. Pereba livre na área. Vai de voleio. Meia bicicleta. Mas erramos feio, mano. Quase na lateral. Mbappé. Toma por cima. Toma um bolão. Toma um bolão do Pereba. Ele bate de primeira para fora. Ney toca. Pereba domina. Já mandou mais uma de cavada por cima. Ney Júnior tentou. Pereba na volta. Está o goleiro espalma. Está muito bom essa partida. Está quente, moleque. Vamos ficar aqui na sobra de um eventual rebote. Aí o Ney cobra. Fechadinha. Passou. Olha o gol contra. Inacreditável. O goleiro dá um tapa de leve nela e salva. PSG tem a sobra. Aí o Pereba. Vamos, Xavi. Inverte, cara. Alguém vira essa jogada que o Pereba está sozinho. Já dominou. Aí vem no talento. Dá uma penteada. A marcação está ali. Atropelaram o Pereba. Meu amigo. PSG ganhando. Tocando aí com o Ney. Ney Júnior. Neymar Júnior. Aliás, o Pereba Júnior. E o Mbappé fez o gol, cara. Eu narrei tudo errado agora. Mano, o Mbappé vira para o PSG. Eu falei Neymar. É o Perebinha. Eu estou controlando o Pereba. Estou falando errado, mano. Aí dei o tapa ali. A assistência nossa cravadinha. Bola no canto. O goleiro demorou demais a pular. E é 2x1. Viramos. Primeiro tempo está acabando. Olha o Xavi. Aí o Pereba com o Ney. Vai, Ney. Vai, Ney. Rola para o Pai. Vai, vai. Soltar pregada no gol. O Pereba errou a finalização. O Pereba buscou. Bora. Bora, mano. Chegou. Hum. Toma. Toma. Vem gol doido. Toma. 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 Na trave. Olha o rebote. Entrou. Gol do PSG. Giovani Reina. Bota o terceiro do PSG. E olha a canetaça do Pereba. Sambou para a toma, mano. É aquele famoso rolinho. Essa a gente vai ter que ver no replay de novo. O famoso rolinho para debaixo das pernas do adversário. Nessa câmera vai ser monstra. Olha aí. Olha. Ui. Ui. Tomou. Que caneta linda. E que bola que tocou na trave. Mas na sequência. Está faltando do Pereba. O Leon já abriu as pernas, mano. Cansou de jogar. Viu que não dá. O Pereba bate. Mas bate mal demais. O Leon diminui, hein. Olha o Leon chegando. Cherqui faz o segundo dele. O jogo ainda tem momentos dramáticos. Faltam dois minutos. O Leon pode ter mais alguma chance. Ou quem sabe a gente fazer aí o quarto gol. E sacramentar esse título. Oh, vacilo, hein, zagueiro. Que vacilo. E acabou. Fim de papo. 3 a 2. O Leon até que tentou ir no último lance. Mas não teve jogada para fazer o gol do empate. O PSG leva a Copa da França. O campeonato francês. E está na final da Liga dos Campeões. Que time a gente foi escolher, hein, mano. Vamos para cima. O Perebinha abraçando o Donnarumma. Quem é que vai levantar o caneco? É isso aí, ó. O Marquinhos. Momentos finais. Agora levanta a Copa do Nordeste, mano. A Super... A Supercopa da França parece a Copa do Nordeste. É campeão, mano. É muito parecido. Vamos, vamos, vamos para dentro, PSG. Apesar de não marcar, o Perebinha MVP. O melhor em campo com nota 7 ao lado do Mbappé. E bora, bora, bora para a última rodada do campeonato francês antes da decisão na Liga dos Campeões. Campeonato francês, a Ligue 1. O Pereba está em 15º com 10 gols. Lembrando, é claro, que ele chegou já mais da metade da temporada. E vamos ver agora na Copa da França. Nessa Copa, o Pereba ficou em 3º com 3 gols. A 2 do Xerqui, que fez 2 gols na final aí, mano. Talvez se ele não tivesse feito e a gente marcado 1, seríamos o artilheiro. Porém, tem até os títulos individuais. E esse sim, o Pereba levou. O jogador do torneio, a gente desbancou o Mbappé. E todo mundo está ligado que a gente está em busca do primeiro título de melhor do mundo. E o Mbappé é o principal adversário. Tem bola rolando contra o Dijon. Dijon ou Dijon, a gente vai fazer a última jogada aí da Ligue 1. Quem sabe pode ser a última da carreira do Pereba aqui na França. Já que, mano, sei lá, de repente ele vai ser negociado. Perebinha pedindo. Tem bola lançada. Matou na caixa, pericão. Soltou a pregada. Volta de novo na passada. É tua, Pereba. Bate em cima de novo. A sobra. O nosso lateral desistiu da jogada. Escanteio. Aí o cruzamento fechadinho. Direta para o gol. Olha o gol olímpico. Quase pintou. E o Pereba tenta. Quase consegue também. Matou na caixa. Perebão. Oh! Derrubaram ele, hein? Segue vantagem. Kylian Mbappé. Tentou ali. Voltou. O Pereba está encostando de fora da área. Cruzamento é rede. Gabriel Martinelli. PSG 1 a 0. Vem no embalo. Vem no embalo. A gente quer o primeiro gol aí no episódio, hein? Vai, vai, vai. Tenta. Hum! Passou. Levou vantagem. Levou vantagem. Ele não caiu. O Pereba limpou. Mas foi empurrado. Pode mandar. Pode mandar. Vai, cara. Boa. 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 Botou na frente. Vem chegando o Torpedo. Mbappé na sobra. Cruzamento Martinelli para o Pereber. É rede. Gol do PSG. Falta o cabo dele. Perebinha tentou na primeira. Chutou prego. Na segunda o Martinelli aparou de cabeça. Está lá dentro. Perebinha MVP. O melhor em campo. Encerramos essa 112 pontos. No próximo episódio a gente confere artilharia e tudo mais. Mas o Pereba não ficou na seleção ali no ataque. Já que ele não fez o número exato de gols para ficar, né? A gente chegou também no meio da temporada. Temos uma notícia horrorosa. A gente foi jogar essa última rodada aí contra o Dijon. Dijon. E acabamos sofrendo uma lesão. Uma lesão do Pereba que pode ter nos tirado da final da Liga dos Campeões contra a Inter de Milão. Uma semana ele está fora. No próximo episódio a gente sabe se ele vai para a final ou não. Meu amigo, que sacanagem. Que lesão foi essa? É a lesão que pode nos tirar a bola de ouro e o título de melhor do mundo da FIFA. Meu amigo. Tamo junto. Até a próxima.